Alô, sou João de Meriti, tá aí, Otinho, o nosso vereador, 31626, a luta continua, meu povo... Sou Maurício do Parque Eliana, há 47 anos, muitas pessoas já me conhecem do meu trabalho. Gostaria de pedir a todos vocês o voto de confiança para vereador Otogianes Filhos, estou contando com vocês, 31626. 31626, estou contando com vocês, 31626, 31626, 31626, estou contando com vocês.